Olá amigos do Clube do Verde, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, pessoal. Hoje eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, essas folhinhas de uma planta que eu confesso pra vocês, pessoal. Foi uma das plantas que mais me impressionaram. Fica com a gente aí. Essa planta aqui, pessoal, ela é uma punk. É uma planta alimentícia não convencional, tá? Conhecida aí por nós como Orapronobis. Orapronobis no latim quer dizer rocai por nós. Tem uma história muito bonita, pessoal, que depois, se vocês acharem interessante, vocês pesquisem ela aí, tá? Por que que ela me impressionou? Porque ela, pessoal, é uma planta riquíssima, sabe em quê? Em proteína vegetal. Isso aí é extremamente importante aí pra quem necessita de proteína, ingerir essa plantinha aqui. E eu, pessoal, quase que eu perdi essa muda. Eu plantei ela, enfim, num tempo não adequado, pegou muito sol, quase que ela morreu. Mas graças a Deus, tá aí, pessoal, ela sobreviveu. E já consegui fazer aqui, ó, algumas mudinhas dela, tá? E vou mostrar pra vocês como é que a gente consegue propagar ela através dessas mudinhas aí. Em algumas regiões mais pobres, as pessoas conhecem essa planta aqui, ó, como bife de pobre. É, é bife de pobre, pessoal, por quê? Porque isso aqui substitui até a carne do seu prato, né? E substitui de uma forma adequada, que ela vai fornecer as mesmas quantidades de proteínas que um bife forneceria aí pra sua planta, tá? Por isso a importância dessa planta aqui, né, do seu cultivo, da sua alimentação. Hoje, as pessoas estão se voltando para essa cultura alimentícia aí alternativa, né? Estão reconhecendo a grandeza que essas plantas trazem aí pra nossa saúde e pro nosso bem-estar. Pessoal, e como é que a gente faz a muda dessa planta aqui? Muito fácil. É através das estaquias, né? Nós cortamos aqui um pedacinho do galho e ela pega muito facilmente. Como já pegou, ó, esse aqui, pegou esse aqui. E é uma planta, ó, que tá bastante sadia, bastante sadia mesmo. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou cortar aqui, pessoal, tô filmando sozinho, mas espero que vocês consigam ver aí, tá? Cortar aqui, ó. Cortei. Aí, ó. Cortei. Vou tirar esse excesso de folhas aqui, vou deixar só as folhinhas na ponta, tá bom? E essas folhas que eu vou tirar, eu vou aproveitar, pessoal. Isso aqui eu consigo, enfim, colocar na salada, colocar no omelete, colocar no feijão. E vou cortar outra estaquia pra que vocês possam ver aqui. Aqui eu já tirei, pessoal, as duas estacas, ó, que a gente vai plantar, tá? Essa aqui e essa aqui. E aqui são as folhas, o excesso que eu tirei delas, tá? Essas folhas não se perdem, viu? Essas folhas nós vamos aí utilizar pra fazer alguma receita. Inclusive, até tem um vídeo aí, um pouco mais antigo do canal. Eu fazendo aí uma mistura, né? Dessas folhas com o suco de limão pra que a gente possa tomar pela manhã. E é bom demais. Aí, pessoal, não tem mistério nenhum, tá? Nós vamos cavar aqui uma valetinha. Isso aí. E vamos colocar a nossa estacazinha aqui. Observa que ela tem, pessoal, alguns espinhos nela. Mas isso daí já é característico mesmo dessa planta. Vou acabar de plantar outra aqui e já mostro o resultado final pra vocês. Aqui está, pessoal, né? Mais duas mudinhas aqui plantadas. Enfim, essas duas aqui já são as mais antigas, já estão firmes, né? Observem aqui, ó, que elas já até estão nascendo folhinhas novas. E eu fico muito feliz, pessoal, que com isso a gente pode ajudar alguém, né? Isso aqui a gente dá de presente pra alguém que esteja precisando. Enfim, tem pessoas que ficam meio sem jeito e não aceitam como presente, querem comprar. Aí você, enfim, troca por um vaso, alguma coisa. Mas o importante é a gente propagar essa maravilha de Deus, tá bom? Eu vou deixar, pessoal, na descrição desse vídeo aí o link lá do outro vídeo ensinando aí como você pode utilizar. Uma das formas, né? De você utilizar essas folhas. E você que se identificou com o nosso conteúdo, se inscreva no canal, tá bom? Então, comente, deixe seu like. Isso aí traz muita alegria pro nosso coração. Deus abençoe vocês, pessoal. Até a próxima, tá bom? Se Deus Ele assim permitir. Um forte abraço. Não repara a mão suja não, viu? Quem mexe na terra tem a mão barrenta mesmo. Forte abraço, pessoal. Valeu! E aí